Fala, Tchico. Boa noite. Oi, Rony. Boa noite. Rony do Rio de Janeiro. Oi, Rony. Da capital. Beijo pra galera do Rio. O cara que vai ter que pagar 20 mil de seguro numa moto. Sério? Uma 160. Motor de plástico. Bom, Tchico, brincadeiras à parte. Eu sou o RR Skin. Te mandei uma mensagem no superchat. Obrigado. Eu tô tentando entender o preço da Zontes, principalmente da T310, né? Que é o modelo ali aventureira. E o Chico é o seguinte. Minha última moto foi em 2015. Foi uma Cross. Fiquei com ela até 2016, né? Já tive outras motos. Moto zero, motos usadas. Já comecei a andar de moto em 2006. De 2015 pra cá, não tive moto. Porque tá insuportável andar de moto no Rio de Janeiro. Porém, Tchico, minha vida deu uma guinadazinha. Comecei a empreender e tal. Consegui abrir uma pequena empresazinha de transporte. E aí as coisas estão começando a clarear pra mim. E eu tô começando a sonhar de novo com as motos, que sempre foi algo que eu fui muito apaixonado. Todavia, eu quero fazer o melhor negócio possível. Só que eu já tô enjoado das binárias. Enjoado. E as outras motos que tem aí, né? Até tenho interesse em alguma coisa da Royal Enfield. Mas essas Zontes... Sabe aquele amor à primeira vista? Não teve jeito, cara. Quando eu vi essa T310, eu fiquei apaixonado pela moto. Ela custa mais ou menos 5 mil euros, 5 mil e pouco. Que daria na conversão direta ali, algo em torno de 26.900, 27 mil reais. A gente sabe, a gente sabe que é impossível chegar com preço de conversão direta. Impossível. Isso aí, tudo bem. Só que assim, eu imaginei que seria o máximo 30 mil. Por quê? Porque com quem que... Eu não entendo muito. Eu tô tentando entender a JTZ, vendo os seus vídeos, inclusive. Com quem que essas motos vão vir brigar? Porque 35 mil, elas já estão se aproximando das 500. Da Honda, da CB500. E aí eu não sei, né, se vale a pena você, de repente, pegar uma moto confiável da Honda, da CB500, que você sabe que é uma moto confiável, uma moto que... Entendeu? Ou você vai investir numa moto chinesa, né? Não tô aqui sendo preconceituoso com a chinesa, até porque parece que a Zontes é uma marca premium, que vende no mercado norte-americano e na Europa. Então, assim, mas eu tô apaixonado pela moto. Essa é a verdade. Só que também eu tô com muito medo de fazer um mau negócio, né? Então eu queria, assim, tentar entender a JTZ. Será que o senhor pode me dar essa luz? Vamos lá, Rony. Um beijo, Rony. Um beijão. Obrigado pelo apoio, lindão. Primeira coisa, você tem preconceito, sim, que você falou. Ô, Martinez, eu não tenho preconceito. Mas tem. Tem preconceito. Segundo, moto chinesa, essa moto chinesa da Zontes, ela não é premium, né? Podemos ter alguma marca premium chinesa no futuro, mas não temos, por enquanto. Essa marca não é premium. E só... Ah, você falou da CB500, né? Tanto a F quanto a X, não existe mais moto... Ah, CB500X não existe mais nesse preço de R$ 35 mil. Você tá falando coisa de três anos, tá? Há três anos, ah, em 2019, né? Quatro anos atrás, você podia achar nesse preço. Hoje não tem mais isso, tá? Depois de 2020, essa moto estourou. Hoje ela custa R$ 50 mil. Ó, R$ 50,00, velho. Viu, Rony? Você tá bem, bem por fora. A CB500X hoje tá R$ 50 mil. Então, qual a base... Qual a concorrente, né? A BMW G310GS e a G310R, tá? Então, sim, tem concorrência. Então, teremos... Quais são as motos que vão concorrer com a Zontes? A Dominar, R$ 400,00. Que vai tá bem mais barata. Vai custar aí, parece, em torno de R$ 30 mil. Teremos a Versys X300, que já tá num preço aí de R$ 40 mil, aproximadamente. A versão Tura. Ou próximo aos R$ 40 mil. Temos a... Como eu falei, G310GS, que também tá na faixa dos R$ 38 mil. Então, assim, a JTZ... Por que a gente tá falando do valor de R$ 35 mil? Porque a JTZ, ela nunca... Ela não pratica preços convidativos desde 2018. Ou 19. Eu vou colocar 19. Acho que a partir de 2018, 19, a JTZ deu soda-se, chutou o pau da barraca e disse... Ah, dane-se. Não quero mais saber de... Principalmente depois de 2020. Depois de 2020, quando o preço do container aumentou, o preço do traslado marítimo aumentou também. Tudo estourou. Aí, a JTZ chutou o pau da barraca e acabou com aquela alegria que a gente tinha de ter motos da Hauju num preço muito competitivo, que quando eles chegaram aqui há seis, sete anos atrás. Então, não tem mais isso. Então, a gente sabe que a JTZ, ela vai tentar lucrar ao máximo em cima dessas motos das Hondas. Ao máximo. São motos muito boas. E aí, a gente sabe que eles não vão colocar um valor baixo, porque são motos de valor agregado. Não é moto... Realmente, não são motos inferiores a uma BMW. Não, porque ela tem muita eletrônica, tem painel ATFT. Eu não sei se a versão que vem pra cá vai ter painel ATFT, tá? Isso aí eu não sei ainda, porque não tem especificação ainda. Mas acredito que sim. Então, são motos muito boas. Mas a prática da JTZ não é de vender moto nessa categoria barata. Então, eu não acredito que essas motos sejam vendidas a menos de 30 mil reais. Mas eu também não acredito que elas sejam... Eu acredito que elas sejam vendidas aí na faixa de 35 mil reais até 40 mil reais. A mais cara aí, a T310, pode ser vendida a quase 40 mil reais. Aí o cara vai pensar, pô, velho, eu vou pegar uma moto monocilíndrica de 35 cavalos. Ou eu vou pegar uma Versys X300, que é bicilíndrica, com 40 cavalos, da Kawasaki. Aí o cara vai pra Kawasaki, velho. Entendeu? Então, aí a JTZ vai ser briga de foice. Então, bora ver. Vamos aguardar o preço. Então, eu estou especulando o preço. A gente ainda não sabe. Vamos aguardar. Eu torço pra que eu esteja errado. Torço muito pra que eu esteja errado. Que a JTZ dê aí um show lançando essa moto num preço ultra competitivo. Aí vai vender. O que é preço ultra competitivo? 30 mil. A mais cara, sei lá, 32, 33. Aí vocês vão ver, essa moto vai vender. Vende, viu, gente? Vende. Vamos aguardar. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.